eu realmente enxergo a área de proteção respiratória uma área tão carente quanto é a área de agentes químicos no Brasil. Então, esse trabalho que eu faço para a parte de antecipação, reconhecimento, avaliação, principalmente o meu foco, e eu vejo você como sendo basicamente a única pessoa hoje trabalhando forte com a parte de proteção respiratória. E quando a gente conversa, e quando eu vejo os clientes que eu atendo de consultoria, eu vejo os alunos do método da Galface e tudo, eu vejo uma área que tem tanta oportunidade, tão mal explorada, e as pessoas, eu acho que elas não têm noção ainda do que tem de oportunidades e até desafios para quem trabalha com proteção respiratória. Eu costumo dar aquele exemplo com vocês, os prints que às vezes eu te mando no WhatsApp, e assim, Jorge, aqui o pessoal pergunta, tem alguém aí que trabalha com proteção respiratória, agora é PPR, procurando profissional, eu falo assim, meu Deus, e assim, isso são os que têm noção, fora os demais que não têm nem ideia do que... Seguem sem a mínima orientação, sem a mínima ideia de qual é o próximo passo, né? É, e assim, o que você tem visto desse mercado, como que você está atuando aí, até trazer para o pessoal, para a gente entrar um pouco na parte técnica, como que esse mercado da proteção respiratória, você que explora ele muito bem aí, conta para o pessoal um pouquinho o que você está vendo e tirando de resultados desse mercado aí. Maravilha, Leandro, olha só. Primeiro eu queria comentar com vocês que o meu foco em entender um pouco mais de avaliação dos agentes químicos, ele veio nos últimos anos, né? Mas desde o meu começo, atuando nas indústrias, com foco na proteção respiratória, eu já consegui identificar desde os meus primeiros passos um erro gigantesco, uma falta de incoerência total na questão, na aplicação da medida de controle, da proteção respiratória, por falha lá inicial do reconhecimento do risco, sabe? Então eu digo que mais ou menos assim, a melhor analogia que eu posso fazer é o seguinte, Leandro, as pessoas, elas estão agindo assim, no escuro, tá vendo? Assim, ó, sem clareza nenhuma, tá entendendo? E aí quando você começa a entender de conceitos, 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 quando você começa a entender sobre formas de avaliação, sobre formas de dispersão, analisar processo, estado físico de contaminante, quando você começa a realmente olhar para as coisas e entender e colocar cada coisa no seu lugar e entender da proteção respiratória, também dos seus conceitos, dos seus pilares, a gente começa a ver a total incoerência que acontece. E não é pouco, é assim, dentro do que eu do meu atendimento de 13 anos, né? Eu tô com 13 anos de experiência nessa área, assim, eu posso te dizer que 95% das empresas aplicam medidas de controle de forma errada, ou a forma errada, ou está errado por conta da sua avaliação inicial, a forma como ela reconheceu aquele agente, a metodologia, as suas falhas iniciais, ou ela até acerta naquele passo ali, mas perde todo o trabalho, todo o investimento nessa etapa, na etapa de dimensionar ou de colocar medidas de controle, né? Então, meu foco sempre foi proteção individual, eu sou engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho. Então, eu já comecei atuando com a proteção individual, e a gente sabe, Leandro, que o erro tá lá na nossa formação. Se eu dependesse da minha formação na engenharia de segurança do trabalho, eu estaria também assim, ó, as cegas, tá entendendo? Eu estaria assim. Só que eu tive a sorte, eu digo que isso foi uma grande sorte, de eu começar já num grande distribuidor de EPI, que fazia o quê? Ele representava as melhores marcas de produtos do mercado, a nível mundial. Então, como que eu fui capacitada, né? Como que eu consegui olhar isso de fora e com uma grande oportunidade? Porque eu fui treinada por essas empresas, né? Por esses fabricantes. Então, você começa a perceber aqui, Leandro, que não foi só com o conceito de proteção respiratória do PPR e da Fundacentro que eu consegui, né, tornar isto uma oportunidade. Eu precisei entender mais, mais, pra ajudar as empresas onde elas estavam pecando, né? E aí, quando eu comecei a perceber que, de fato, o conhecimento em proteção respiratória é difícil de acessar, e por ser difícil de acessar, as pessoas não conseguem tê-lo, né? E aí, não conseguem chegar à tamanha oportunidade que o conhecimento especializado proporciona, não só individualmente, né? Como pra mim, foi uma baita ferramenta, como pras empresas também, né? Sair desse gasto já previsto e esperado, né? Tem uma torneira aberta ali que todo mundo acha que aquela torneira tem que ficar aberta mesmo, porque ela sempre ficou aberta e ela vai continuar aberta, porque as pessoas já acham que isso é muito normal, né? Porque não tem ninguém ali pra ajudá-la a fechar essa torneira, né, de desperdício, de ações que não têm eficiência nenhuma, enfim. Então, essa minha trajetória, sabe, Leandro? Ajudou a formar um método de trabalho que transformou isso em oportunidade, né? E mais de 95% das empresas, pequenas, médias e grandes, grandes nomes daqui da minha região, tu entra, tem erros seríssimos na avaliação e na medida de controle, né? Na própria proteção respiratória. Então, eu acho que não basta só saber do PPR, as pessoas pedem, né, nos grupos, me mandem um modelo de programa de proteção respiratória, me mandem um modelo de documento. Pessoal, o modelo de documento tá ali no PPR da Fundacentro, você baixa ele no Google e lá nas páginas finais tem lá a estrutura mínima de um documento. Mas, não basta, né? Não basta. Total. E o que eu acho que as pessoas não se atentaram ainda, que é muito que a gente conversa e que veja, é a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Exato. Eu não tinha, mas eu não tinha. Eu não tinha, Leandro. Eu não tinha lá no começo, porque assim, ó, hoje eu trabalho exclusivamente com proteção respiratória. Eu tenho uma boa formação, eu poderia ter muitos serviços dentro da nossa área, mas eu trabalho exclusivamente com proteção respiratória. Porque a demanda, ela é tão gigante, ela é tão gigante, tanto que eu compartilho tudo que eu sei formando outros profissionais. Não tenho medo, porque na minha própria cidade pode ter vários profissionais fazendo, que ainda vai ter trabalho para muitas pessoas. A gente tá engatinhando, assim, é um oceano azul de oportunidades, é uma coisa que as pessoas não exploravam. Então, hoje, Leandro, eu trabalho da mesma forma que eu trabalhava antes, agora eu trabalho para mim. e antes eu trabalhava atendendo uma carteira de mais ou menos, assim, ó, 200, 300 clientes, tá? Atendendo 5, 6 clientes por dia, resolvendo questões que hoje eu sou paga para fazer. Entende? Só que, claro, dentro de uma condição de eu estar, eu era distribuidora, então eu atendi, eu dava suporte para o cliente, então ele recebia isso, digamos que, de forma, né, pagava pelo produto e tinha meu suporte ao mesmo tempo. Quando eu percebi que era só através da distribuição que eles tinham esse serviço especializado e que não tinha no mercado ninguém fazendo isso, eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando, fazendo o meu cliente ganhar dinheiro. Essa era a minha missão, Leandro. Aumentar a segurança, né, acertar, consertar todas as coisas em relação à proteção respiratória para ele, né, fazer ele reduzir a conta, economizar. Então, ele ganhava, eu tinha que fazer ele ganhar. tá entendendo? Essa era a minha missão, eu tinha que fazer ele ganhar. Eu trabalhava com a melhor marca de distribuição no mercado, isso bastava? Não, isso não bastava, eu tinha que fazer a conta dele final diminuir, reduzir, sabe, ajudar ele a neutralizar e comprovar a eficácia dos seus equipamentos, né. Aí, quando eu percebi que eu estava só ajudando ele a economizar, a reduzir a sua conta, né, e eu não estava ganhando dinheiro com isso, eu falei, meu Deus, mas não tem ninguém no mercado fazendo isso, o que eu estou fazendo aqui? Foi aí que a chave virou e eu simplesmente comecei a oferecer meu serviço de forma independente, sem precisar investir em nada, em nada, nem espaço, nem equipamento, nem nada, nem abrir empresa no começo eu precisei, né. Mas aí eu demorei um pouquinho para enxergar isso também, né, olhar para fora e falar, quem está fazendo isso aqui na minha cidade? Quem está fazendo isso na minha região? ninguém, ué, como assim, gente? E aí eu vi a oportunidade de mercado e não parei mais, né, entende? Então isso é uma, é uma falta de percepção, e por isso que hoje eu estou na internet assim, chacoalhando a galera pessoal, assim, e outra coisa, Leandro, eu estou falando de uma época que a instrução normativa, ela foi criada lá em 94, né, obrigatoriedade do PPR, das organizações, tal, lá em 94, então isso assim, teve um espaço da história da SST que isso foi esquecida, sabe, foi esquecido, né, eu consigo comprovar redução nos clientes, eu ajudo os clientes a reduzir sua conta através do PPR? Sim, né, eu não precisava da obrigatoriedade para conseguir entrar nas empresas, por conta de saber as técnicas, os pilares, os conceitos, mas agora, Leandro, é isso assim, não tem como fugir do PPR, né, por conta da portaria, por conta da NR01, por conta do E-Social, então as empresas, elas estão vindo em uma velocidade muito maior agora pedindo, por favor, eu preciso desse serviço e eu preciso capacitar a minha equipe, né, então assim, nunca foi tão bom, né, para trabalhar com proteção respiratória. Não, e total, né, e quando você fala isso, assim, eu acho que as pessoas se não se atentaram ainda que isso é uma fonte de renda extra, né, tipo, galera, ou pessoal, acordem, vocês estão lá fazendo, a maioria aqui, principalmente pessoal, vocês que me seguem aqui, o meu foco sempre foi falar de reconhecimento, avaliação de agentes químicos, você já está com o pé dentro da empresa, você identifica diversas situações que estão lá, às vezes fora de controle, que às vezes você precisa de uma correção mais imediata antes de implementar um controle de engenharia, alguma coisa mais complexa. Poxa vida, quantas vezes vocês ofereceram um serviço de PPR, de proteção respiratória? Cara, conta de dinheiro que esse pessoal deixa na mesa, eu adoro aquela sua promessa que você fala, de galera, dá para ganhar uma renda extra de no mínimo 5 mil reais. Eu vou te falar, assim, é bem importante a gente falar desse assunto, Leandro, porque a gente está aqui com profissionais que diariamente estão tentando buscar se aperfeiçoar, estão aqui na live, te seguem, me seguem, estão assistindo, saíram da zona de conforto já porque estão assistindo a gente aqui, né? E às vezes é um despertar para algo que as pessoas não entendem. Eu falo, assim, eu até esqueço às vezes que eu atendia 5 clientes em um dia, sabe? Em cidade longe, resolvendo no perrengue danado. Hoje, um com um cliente, um único cliente, eu faturo o que eu faturava, né, há anos atrás com o CLT e uma coisa bem interessante, né? Quando eu precisava colocar, assim, o valor, sabe? O que eu vou colocar de valor pessoal? Acordar. 5 mil reais, Leandro, é um pequeno trabalho em proteção respiratória. É numa pequena, é numa pequena indústria, sabe? Não precisa de volume gigantesco, né? Precisa de pouca coisa, poucos funcionários que você consegue ter uma renda, cobrar por esse serviço, né, que dura aí 4, 5 dias, dependendo do que for o trabalho, certo? E assim, você falou da oportunidade, é um absurdo, se tu olhar bem, assim, sendo bem sincero, por dois motivos é um absurdo a gente não estar abraçando essa oportunidade. Primeiro que a gente tem consultores que elaboram programas para as empresas, que prestam consultoria para as empresas, que ela está lá dentro, ela está vendo que a empresa usa proteção respiratória. Então, ela não estender esse serviço para o seu cliente, é deixar ali na mão para ter que ir no mercado buscar alguém especializado para isso, né? Quando eu sou contratada para fazer um serviço numa empresa, eu vou lá ainda pegar as informações que vocês elaboraram, que vocês avaliaram, né? Porque eu não faço avaliação ambiental, eu tenho curso, sou aluna do Leandro Magalhães também, né? Depois de uma, depois de cursos de engenho ocupacional, depois de uma pós-engenho ocupacional, eu também vim para o método H.O. Fácil porque eu precisei, né? Então, também sou aluna do Leandro. Mas, inclusive, para entender um pouco do que eu pego, né? Nos clientes para conseguir interpretar as coisas melhor, conseguir avaliar um bom trabalho, Leandro. Mas eu estou indo nas empresas atender o que vocês, o que os consultores não estão fazendo, né? E outra coisa que é muito mais importante do que isso também, sabe, Leandro? Além da oportunidade de já ter uma clientela, né? Já tem uma clientela que está precisando de ti e eu enxergo que é da nossa responsabilidade orientar o nosso cliente em relação à questão do PPR. Porque se ele não está fazendo, é porque tem alguém selecionando o respirador para ele. Alguém está selecionando o respirador para ele de forma errada, sem o PPR, sem metodologia. Então, aí vem um segundo erro e bem grave, porque esse é contra nossa própria atividade profissional, nossa responsabilidade profissional.